Olá pessoal, tudo bem? E aí, você é comandante pré-militar. O que que você vai fazer? O que faz um comandante pré-militar? É o que eu vou falar no vídeo a partir de agora pra vocês, o que eu vou explicar quais são as suas funções como comandante pré-militar. Bom, uma pessoa que quer prestar o concurso pra ingressar numa escola, numa carreira militar, vai prestar uma prova teórica. Então ele tem que fazer um estudo teórico de português, matemática e outras matérias. Isso você não vai se envolver. Isso o aluno vai estudar através de uma plataforma de estudo na própria casa dele. Isso nós já conversamos, né? O aluno tem que prestar também um exame médico. A questão do exame médico não é uma competência sua. Fica pra você, então, a terceira e quarta parte da seleção de quem quer ingressar numa escola militar, que é o treinamento físico para a prova de teste físico e também a preparação prática do aluno para a vida militar dele. Mesmo que você não tenha servido a carreira militar, você tem condição de orientar e preparar o aluno pra que ele consiga, então, fazer essa adaptação à vida militar, pra que ele tenha um bom desempenho depois que ele ingressar lá na escola ou na carreira militar que ele escolher. Tá certo? Nós não vamos entrar em maiores detalhes agora, mas essa atividade é muito importante, porque depois que o jovem entra pra carreira militar, conforme o desempenho que ele tiver ali, ele vai obter uma nota e essa nota vai dizer que tipo de curso ele poderá fazer dentro das Forças Armadas e onde ele poderá escolher pra servir, pra que ele possa escolher servir perto da família dele. Bom, então quais são as atividades práticas que você vai desenvolver junto ao aluno e nós vamos ensinar pra você, mas é provável que você já tenha conhecimento em algumas delas. Primeira coisa é ensinar pros alunos os comandos militares. O aluno precisa aprender a ser comandado e a comandar. ordem unida, sentido, descansar, frente pra direita, direita vou ver, cobrir, firme, todos os comandos de ordem unida, você vai passar para os alunos. Ah, eu não sei nada de ordem unida, fica tranquilo. Eu também não sabia nada de ordem unida e eu aprendi. Você tá me vendo aqui, falando com você, eu sou fundador da Força Pré-Militar Brasileira há 15 anos, fundador do Pré-Militar no Brasil, em boa parte do Brasil, e eu quero te dizer que eu não fui militar. Tudo que eu aprendi foi com militares e hoje eu sou uma das pessoas que mais conhece sobre carreira militar no Brasil. Então eu posso te ensinar, a minha equipe vai te ensinar e eu vou te mandar manuais, vou te mandar vídeos e você vai ver que tem a coisa mais simples do mundo, é fazer sentido descansar, pular pra direita, pular pra esquerda, se virar pra direita, pra esquerda e sair de formação batendo a perna esquerda no chão. Isso é a coisa mais simples que tem. Quanto a isso, não se preocupe, tá? Você também vai administrar atividades de sobrevivência, técnicas de sobrevivência, como montar uma mochila pra acampamento, como construir um abrigo improvisado, como conseguir água, como purificar água, como preparar alimento, como caçar, como pescar, defesa pessoal caso seja necessário pra sobrevivência, primeiros socorros também caso seja necessário, como transportar um ferido, fazer um rapé, um escalado. Tem diversas técnicas que de repente você já sabe, principalmente quem aí já tem um curso de bombeiro civil, já sabe e vai poder empregar isso muito bem nas atividades, os alunos adoram. Pra que eu preciso ensinar isso daí? Imagina que o aluno lá, na vida militar dele, já no período básico, quando ele entrar pra carreira militar, ele vai passar por acampamentos, por testes, e se você já ensinar isso pra ele, essas técnicas de sobrevivência, ele vai se sair bem. Meu Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca campanhei, nunca sei fazer técnicas de sobrevivência. Nós temos vídeos te ensinando, o YouTube tem milhares de vídeos te ensinando, isso é uma coisa muito lúdica, e você não vai precisar... Ah, o que eu vou ministrar nesse sábado? Negativo. Nós vamos falar assim, ó, pro próximo mês, vamos dizer que você já está em dezembro, tá? No mês de janeiro, no primeiro sábado, na primeira semana você vai ministrar isso, na segunda isso, na terça isso, e na quarta semana isso daqui. E nós vamos dar exemplos de aula, nós vamos te mandar vídeo-aulas, outras atividades pra vocês verem, e vocês estarão num grupo de comandantes pré-militares trocando informações. Então isso é a coisa mais fácil do mundo também, tá? Outras atividades, se você já foi policial militar, policial civil, o vigilante, você pode usar o seu conhecimento pra criar simulados operacionais, os alunos adoram também. Então use o seu conhecimento, se você é da área de educação física, pega atividade de lazer, competições, atividades recreativas, treinamento físico pra passar pros alunos, todas as atividades das aulas nós vamos passar pra vocês, fica tranquilo, tá certo? O que você tem de conhecimento, você vai utilizar, por isso que nós chamamos bombeiro civil, nós chamamos militares da reserva, militares da ativa, nós chamamos educadores, nós chamamos profissionais de educação física, porque tem todas essas atividades das suas profissões nisso daí. E se você já trabalha com jovem, melhor ainda. Então as atividades que você vai desempenhar como comandante pré-militar são essas, ensinar comandos militares, ajudar os alunos a fazer o treinamento físico, fazer atividades recreativas, ensinar técnicas de sobrevivência, simulados operacionais, vão ensinar os alunos ali a se divertir, vai ser uma diversão essa aula. Fora isso, você tem que também estar atuando na parte administrativa, dando apoio aos pais, na parte comercial, fazendo a venda do seu curso, divulgando na internet, levando folhetos nas escolas, divulgando nas escolas, ou seja, você também não será apenas um instrutor, tá? Você será um comandante, terá às vezes que conversar com pais, terá que fazer, agendar visitas a organizações militares, organizar eles pra participar de desfile cívico de 7 de setembro, organizar a ação social, tudo isso com o tempo, nós vamos colocando pra você o que você pode acrescentar no seu curso. O nosso curso aqui, ele não é a duração de apenas 7 aulas, 10 aulas. Enquanto você estiver credenciado na Força Pré-Militar Brasileira, nós vamos estar te enchendo de situações, enchendo que eu digo assim, te colocando muitas situações que você possa utilizar no seu curso pra que a sua unidade exploda de alunos aí, na sua cidade ou na sua região. Nós temos muita experiência, muita coisa pra te passar, e nós não vamos descarregar tudo em cima de você agora. Vamos começar do simples, depois a gente vai passando atividades um pouquinho mais avançadas. Então, super legal, fica tranquilo, nós vamos te preparar pra que você consiga ser um comandante pré-militar na sua cidade, já usando o seu conhecimento, tá certo? Muita força pra todo mundo aí, estamos juntos. Siga em frente, pessoal! Muita força pra todo mundo aí,